A partir desse momento a putaria começou, hein? Será um ligão do flash do celular Liga o flash do celular aí porque vai começar o fudo sim Vai começar a putaria Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Liga o flash do celular, só quem tá solteiro É pra bater no paredão Manda pra ela, vai Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro Só quem vai Liga o flash do celular Putaria começa agora Namorar pra quê se é disso que a gente gosta? Namorar pra quê? Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô num baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô num baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai Liga o flash do celular Retoaria começa agora Naquilar Wortaria� Namorar pra quê? Namorar pra quê? Pra quê? Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem Eu tô num baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É pra bater no panel Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Tô de boa, tô curtindo a rua, de alto, de gostosa É tchau pra quem namora Empurra, 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 empurra Batendo forte Ei, ho!